Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 13, os versículos de 47 a 53. Naquele tempo disse Jesus à multidão, o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam uma rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Durante esta semana, no Evangelho, ouvimos a parábola do joio e do trigo. Hoje, ouvimos a parábola da rede lançada ao mar, que alcança peixes de todos os tipos, acentuando a diversidade de espécies existentes na realidade marítima. Uma parábola que retrata a realidade do fim dos tempos. Acontece que quando pescados são separados, os peixes próprios e os impróprios, bons e os maus, para o consumo humano, pois de acordo com a tradição judaica, algumas espécies eram consideradas impuras e não podiam ser consumidas. E de acordo com esse texto sagrado, relemo-nos, remetemo-nos à realidade cotidiana onde convivemos diariamente na igreja, na sociedade, numa diversidade de pessoas e situações que acolhem ou recusam e são indiferentes à palavra de Deus. No entanto, o Evangelho deixa claro que a iniciativa de fazer esta separação cabe a Deus, como juiz e Senhor. Cristo é Senhor da vida eterna. O pleno direito de julgar definitivamente as obras e os corações dos homens e mulheres pertence a Ele como Redentor do mundo. O dia do juízo final será revelado a conduta de cada um e o segredo dos corações. A atitude em relação ao próximo revelará o acolhimento ou a recusa da graça e do amor divino. Jesus dirá no último dia, todas as vezes que fizestes isso a um destes pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. O desejo de Deus é que todos se salvem. Jesus não veio para julgar, mas para salvar, mas isso exige de nós um empenho pessoal. Peçamos ao Espírito Santo que a nossa vida seja sinal de reflexo do amor de Deus e renove a nossa esperança na vida eterna.